Olha, agora vamos trazer uma informação, vai acontecer um evento, isso aqui é pra chamar a atenção da criançada, a meninada, né? Porto Velho incentiva a leitura na infância no clube de leitura. Olha que maravilha! Sabe por quê? Porque é bom você aprender cedo, viu? Você tá com a cabeça bem tranquila. Eu, por exemplo, fui alfabetizado pelo meu pai, eu lia tudo, viu? Eu lia tudo que era possível ler, eu lia, viu? Meu pai me comprou uma cartilha do abecedário, me comprou uma tabuada e eu fui estudando em casa e daqui a pouco na sala de aula eu tava tranquilo, né? Então, esse é um trabalho da Prefeitura de Porto Velho, através da Biblioteca Francisco Meirelles, promovendo o lançamento do Clube de Leitura Infantil com o objetivo de estimular o hábito de leitura, formar novos leitores e disseminar conhecimento. O projeto está voltado para crianças na faixa etária dos seis aos doze anos. As inscrições para participar do projeto estarão abertas de dezenove a vinte e nove de fevereiro agora, viu? E das dezoito às dezenove horas, na sede da Biblioteca Francisco Meirelles, aqui no centro, viu? Aqui pertinho, aqui na ladeira, aqui, isso, aqui na ladeira, né? José Bonifácio. É a ladeira Comendador Centeno, viu? Então, vai lá. As inscrições estarão abertas a partir do dia dezenove e os interessados também podem entrar em contato com o telefone 69-3901-3090, ou melhor, 3030. Repito, telefone 69-3901-3030, viu? Durante o processo de inscrição, pais ou responsáveis devem apresentar o comprovante de residência atualizado, documento de identidade da criança, isso, e também levar duas fotos 3x4, né? Vale ressaltar que as vagas são limitadas, não dá para pegar todo mundo, né? Mas quem chega primeiro garante o lugar, viu? Então, já prepara a documentação para você ir lá se matricular e frequentar esse curso que é muito importante. Tem técnica, viu? Para você aprender a ler, viu? É isso aí.